Há mais ou menos 3 anos atrás eu trouxe aqui no canal o modo carreira jogador no PS2 Algo que poucas pessoas conheciam, já que ele não existe em todo o Bomba Pet Pra ser sincero, existe apenas no Bomba Pet J-League Um bomba que surgiu na versão original do PES lançada exclusivamente lá no Japão Por isso J-League, o nome da liga japonesa Acontece que a galera Brazuca conseguiu trazer esse jogo pra cá e fizeram a adaptação pro Bomba Pet E hoje inclusive eu já fiz alguns experimentos e já joguei bastante nele Onde se consegue sim, o único Bomba Pet que te leva pra Libertadores Onde não mistura times europeus no modo Master League e também no modo carreira jogador Além é claro de ter Mundial de Clubes O único também que tem esse torneio na Master League e no modo carreira jogador Hoje estamos aqui na versão mais atual pra mostrar pra vocês que ainda não assistiram esse vídeo de 3 anos atrás E vamos ver se tá realmente maneiro e o que deve ser colocado aí pro eFootball 2024 Quando a Konami finalmente lançar a versão de Master League e de Rumo ao Estralato Fica ligado que a imersão desse jogo vai te deixar maluco e vai repensar Porque a Konami acabou com essas coisas todas que eram bastante e muito divertidas Já se inscreve no canal, ativa o sininho, me siga lá no Instagram E se você não conhece, dá um confere no Geração Gamer 2, meu canal de futebol mobile E Geração Gamer 3, o meu canal de FIFA pra consoles E aí rapaziada, olha só, modo carreira Esse mesmo pra mostrar que eu não tô mentindo Vamos iniciar um jogo e criar o nosso personagem Logo de cara já tem um textão pra dar aquela imersão a mais no jogo, né? Onde fala exclusivamente que a gente tem que empenhar, jogar bastante pra se tornar um grande jogador mundial E como esse Bombapete Jota League foi lançado só lá no Japão em 2009 Eles ainda não tinham criado, ó, o Rumo ao Estralato, o modo carreira jogador Para jogadores de defesa e principalmente para goleiros Só dá de volante pra frente Vamos então de centro avante Só que ainda dá pra escolher outras duas posições, né? Caso o treinador não te escale nessa Vamos escolher segundo atacante e ponta Pra gente dominar todo o setor do ataque Já vou colocar o meu nome aqui no personagem Neomar Começamos como todos os Rumo ao Estralatos, né? Com 17 anos E eu sou canhoto e já coloquei ali Mas olha só, resistência à lesão Vamos deixar A normal A B é médio e se colocar C Você vai se machucar a todo instante Já meti até uma chuteira aqui da Nike Pra não ficar de bobeira E olha só como tá a nossa cara Não ficou parecido comigo Mas é só pra gente testar mesmo Se liga Logo de cara temos 20 pontos pra adicionar nas nossas habilidades Inclusive podemos escolher qualquer uma Vou focar na velocidade Tu tá maluco? Vamos botar o cara ser muito rapidão ali, ó Com 94, 95 a 95 de velocidade e aceleração Escolher a habilidade de batedor de pênaltis Vai que a gente tem uma chance Olha, o nosso desafio vai começar e já tem um aviso Estamos sendo vigiados por um olheiro E a gente vai pra um jogo treino, cara Um amistoso É o modo carreira A gente tá no time do Bai Ricardo Que é o criador desse patch E vamos encarar o Amigos do Zap E se vocês não perceberam Isso aqui se trata de uma peneira A famosa peneira que existe realmente na vida real Onde os olheiros vão ver a molecada jogar bola E se tiver um cara com talento Ele vai ser chamado pra fazer um teste em um clube E olha só, a gente tá nesse campo Mas é só nessa peneira que ele é desse jeito Depois que a gente for pra jogar realmente como jogador profissional Teremos os estádios todos lindos desse modo E um detalhe Temos que jogar muito bem pra chamar a atenção de grandes clubes Então só bora O moleque tá de centroavante Mas a gente vai se movimentar Por isso temos habilidade pra jogar como ponta esquerda e direita Olha o primeiro lance Quase cavamos o pênalti Poderia ter dado, né, juiz? Segura no R2 Bati pro gol Pra bola encolocada Ela veio muito baixa O goleiro defende Mas foi a nossa primeira finalização Achando o que, moleque? Já vamos, hein? Aciona essa bola ali na ponta Acompanha Pede um calcanhar Manda pro pai Isso Gostosinho daquele jeitinho Quadrado e X Olhou pro gol Bateu com a perna ruim Que é a direita Mas essa tinha endereço, hein? Já vai mandar o latera Vamos pedir ela aqui, ó Manda Só vai Isso, garoto Vamos finalizar de longe Achou espaço solto A bomba Mas ela vai pra tiro de meta Tem mais uma jogada, ó Tô acompanhando Passei Mandou Isso, garoto Vai, vai Finta Lindo lance Olhou Caprichou Voltou na rede O primeiro gol da carreira Tem comemoração maneira Ih, moleque Até que tá parecendo um pouquinho comigo E olha aí O goleiro pistolaço Dá uma bica na trave Vai quebrar o dedo Já vamos escapando aqui, ó E meteu um lançamento Boa A bola esticada É pro nosso camisa 2 Já corre pra área Pé de cruzamento Ele manda pro nosso outro companheiro do ataque Que era o Bruno Costa Vamos, vamos Recebe, garoto Tem passagem Então toma ali, bola Boa Já fecha Vamos fechar Quem sabe o cruzamento vem no chão Seria maneiro Veio pelo alto Golaço Não Não Não, mano Não Não estávamos Esse cara aí O pezão direito dele Esquerdo, aliás Tava dando condição Aí o garoto Neomar testou Bola no travessão Quicou Nossa Nossa, mano Na linha E veio no rebote O zagueiro não tirou E o nosso camisa 4 É ruim Esse é ruim de bola Mano O oleiro não vai nem chamar ele Vai acabar o jogo, hein Acredito eu Que fizemos um partidaço Vamos ser, inclusive, eleito o melhor em campo Vai dar pra chamar a atenção de alguns clubes aí, ó Garoto Neomar fez aos 44 E ainda batemos aquela de cabeça no travessão E é isso mesmo, ó O melhor em campo 3 estrelas Nota 7,5 E ainda marcamos o gol da vitória E agora é o que eu falei, olha só Ofertas de clubes, né Então os oleiros se interessaram e muito E muito Várias e várias ofertas aqui da série B Sampaio, Havaí, Guarani, Londrina O Atlético Goianiense e a Chape E como vocês podem ver ali embaixo, ó Tem a posição do ranking Esse é o de número 139 O centésimo, trigésimo, nono Tem 148, 149 Véi, vamos no que tiver melhor, né O Atlético Goianiense Centésimo, trigésimo, nono Bora assinar contrato com eles Contrato assinado, olha só o nosso rostão ali Neomar tem assinado pro Atlético Goianiense Sua carreira no futebol profissional está prestes a começar Já realizamos, inclusive, como vocês podem ver A nossa primeira entrevista da carreira E aqui já tem a notícia Estamos no banco de reservas pra estreia da série B contra o Criciúma E a imersão começa a partir de agora Depois já não bastava, né A peneira, olha só Tem sala de registros Onde dá pra gente ver os nossos títulos individuais Como, por exemplo O melhor jogador do mundo O melhor dos 11 lá Da seleção do final do campeonato Melhor dos 11 da Europa O melhor jogador do futebol europeu Liga de pontuação do rei Cara, são muitos títulos individuais E tem os nossos títulos por clubes No caso, aí só tem o registro do Atlético E a gente ainda não ganhou nada Como eu disse, tem mundial de clubes também, né E tem os registros da nossa carreira Como gols, assistências e tudo Inclusive o tempo de jogo Quanto tempo a gente já atuou Como na vida real Como nos outros pés, aliás Tem ali o registro da nossa evolução Em questão de overall Ah, e o nosso olheiro também, ó Pode buscar jogadores, times interessados No nosso futebol Quando a gente quiser sair E se tiver algum clube A gente pode aceitar Inclusive podemos até rejeitar De certas ligas Que se a gente não quiser Não tiver interessado em jogar Dá até pra filtrar, né Pedir, ó Só quero aceitar Se aparecer oferta de grandes clubes Ou então qualquer clube Ou de repente Só quero ofertas de clubes ruins Também podemos pedir a nossa numeração, né E eu vou pedir a 9 Isso aqui já é certeza que eles vão dar Quase tomando 1x0, hein pai Ó, o Criciúma veio E quase a gente leva Só que aí tem cobrança de escanteio Ainda estamos no banco de reservas O Criciúma faz 1x0 Como se não bastasse Eles fazem 2x0 Mas o Varra anula O gol do Felipe Viseu E olha só É a nossa primeira oportunidade Estamos entrando em campo No lugar do Luiz Fernando E já estamos aqui na grande área, hein É escanteio pro Atlético O Dragão tá tentando Garoto Neumar quase faz de cabeça Vamos pedir Pede e o cara não toca Normalmente é assim, ó Início de carreira Você vai pedir muito a posse de bola Vai ser difícil alguém tocar pra você Aí o moleque, ó Já veio buscar essa bola Vamos no talentinho Carrega ela pra encarar a marcação Traz ali Olha quem tá passando Vamos lá Bom passe Na entrada da grande área O Camisa 0 O Camisa 0 Chutou essa bola Nossa hora é de fazer o nosso foot, hein, mano De centroavante não A gente tá como segundo atacante Por isso estamos jogando mais pela beirada Olha o moleque Vem achando espaço Marcação tá por ali Ele carrega ele Olha ele Vem pra finalizar Soltou a bomba Explodiu na defesa Vamos lá, moleque Tem mais um lance Capricha nessa Olhou Bateu Guardou É gol do garoto Empatando ali Nos acréscimos Garoto Não gostei dessa Não gostei dessa comemoração não, hein Veio todo mundo Encoxando o moleque ali, ó Olha só A gente recuperou a bola Partiu pro individual Veio trazendo Aí quando deu uma brechinha Pra chutar A gente meteu no gol E o goleirão Aceitou a bola E encobriu ele É o nosso empate É o nosso primeiro gol No time profissional E, ó Pra ganhar uma credibilidade Quem sabe A próxima partida A gente ganha a chance De ser titular Só pra vocês terem uma ideia Agora tem, ó A nossa experiência A gente vai acumulando Experiência Jogos Jogando bem E vai subindo o potencial Até a gente conseguir Ir evoluindo Os overais De todas De todos os quesitos Que temos aí na tela Estamos ainda no banco Apesar dos pesares, né, ó E fomos escolhidos O MVP O melhor jogador Da partida Com a nota de 6,5 Mesmo assim Início de carreira A gente não tem moral No clube Temos que remar bastante E como eu disse O maneiro de tudo É que tem todas as ligas Inclusive Copa dos Campeões Que era um modo antigo Tem a Copa do Brasil, ó A gente vai fazer a estreia Contra o Vitória Tem a Libertadores Mas é claro A gente não tá nela Mas tem outros times brasileiros E é isso aí, né, mano Vamos ficando por aqui Se quiserem um dia Uma continuação jogando Uma série dessa E vocês forem apoiar Até o fim, né Porque normalmente Essa série vai indo satura Deixa muito like Quem sabe a gente volta A fazer rumo a estrelato Ou modo carreira Do PS2 Aqui no canal Tamo junto Curtam os dois vídeos E até a próxima E... Má... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau